Olá, tudo bem? Mais uma vez que eu sou o Roberto Tavares, contando pra vocês que eu sou na cidade de Morretes Morretes, desculpa Estou aqui no rio Mundiaquara Vocês podem perceber o seguinte, outra situação que tem que ser observada nas grandes cidades Principalmente em regiões vitorâneas, ou em outros locais também dentro do território O que é o seguinte, pessoal, vocês vão perceber que as grandes cidades, elas sempre estão em torno de um rio Então essa cidade aqui, ela deixa isso muito claro Nós estamos aqui do lado de um rio, que é o Nude Aquara A gente vê que as pessoas acabam captando água daqui Vai ter um cano aqui, que faz a captação de água Para o comércio aí, vai ter também aquele outro cano ali que tem uma bomba de sucção Pra poder estar levando para os comerciantes Aí uma coisa muito importante, que eu vou estar falando da formação dos rios, galera Então aqui nós temos um sub-rio, que está abastecendo o rio principal Não sei se isso fica claro pra vocês aí, porque aqui é um sub-rio Que está abastecendo o rio Nude Aquara Principal aqui E aqui a gente tem a medição Um detalhe que tem que ser observado também, que é o seguinte A maioria das cidades brasileiras foram construídas em locais errados Segundo os arquitetos e engenheiros Por quê? Esse rio está nesse nível Mas a natureza, ela é fantástica e isso também, ela surpreende a gente muito Em qual aspecto? Se chover muito, pessoal Se chover muito, o que vai acontecer? Essa região vai alagar, ela pode chegar até o nível ali da rua E está alagando as casas e o comércio Então jamais poderíamos construir em lado, desculpa, próximos a rios e córregos Por quê? Porque a natureza é uma surpresa Pode ter períodos que pode chover muito, em períodos atípicos E está imundando Então aqui a gente percebe isso aqui A preocupação de estar tendo a medição do rio E onde que esse rio vai desembocar? Porque eu estou próximo de onde? De Paranaguá Então esse rio aqui, ele está indo sentido ao oceano Ele vai estar desembocando lá em Paranaguá, lá no oceano Então é isso que eu tenho para estar apresentando aí para vocês Aquele convite de sempre Saiam do bairro de vocês Vão visitar outras cidades, outros estados e outros países, pessoal E outro detalhe importante aqui É uma casa também, ó Antiga Então a cidade aqui é bem interessante Eu gostei mais daqui Eu vou estar andando mais um pouquinho Estar explorando E é isso, pessoal Até mais Tchau